Impeachment sem crime comprovado é um golpe disfarçado. A bancada do PCdoB na Câmara e no Senado sempre combateu projetos que tentam tirar os direitos do nosso povo. Nós defendemos as conquistas do Brasil e dos brasileiros. Vamos defender a democracia, porque é graças a ela que hoje podemos falar abertamente, não vai ter grupo, vai ter, é coragem e muita luta. P, C do P, o partido com a cara e a coragem do Brasil.